Música 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 Vai, vai, manda a batida, vai Eu tô aqui Neste jogo bem legal E eu acabei de desistir dessa rima Porque eu sou um lixo Música Quem tá com esse C4 Impeliz do band Meu amigo, meu amigo legal, se você falar comigo eu vou chucar Ah, eu vou parar de fazer isso aí Não lembro de fechar alguma coisa, porque eu fui direto precisar um trap e eu morri Meu drone bugou, meu drone bugou, meu drone bugou O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que foi isso? O que que foi isso? Mano, desisto, desisto desse jogo Eu dou medo Falta do que fazer Eu esqueci meu pó, rapidão Peraí, ele falou eu esqueci meu pó Eu esqueci meu pó Esqueci meu pó Meu pó tá muito bom Mano, mano, como assim velho? Repete, repete a frase por gentileza Sim O meu pó tá muito bom? Nossa Nossa Agora que eu entendi Agora que eu entendi Todo mundo Oi Eu tô morrendo pra secar Ai embaixo, ai mesmo Atriz, tá ai? Acho que ela não tinha não Vai dar conta de vida Vai dar conta de vida Ai, velho Ai, velho Ah, tem uma janela aberta aqui O que? 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 Eu tô morrendo pra você Entendo pra você Ele me deu para te ver O que? O que? Eu tô morrendo pra você Feito muito bem Ele era sua O que? Tchau, tchau.